Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do One Piece Odyssey, aqui no PlayStation 5, jogo que a Bandai mandou aqui pra gente, então brigadão aí ao pessoal da Bandai pela confiança, tem link na descrição pro meu review do jogo lá no Voxel, então prestigiem por favor também, Voxel equipe maravilhosa, um prazer trabalhar pra lá e produzir esse material pra vocês, eu estou aqui jogando pela primeira vez, vamos continuar de onde a gente parou a nossa campanha E aqui tem minha reação, zerando a campanha pela primeira vez, a gente tinha parado bem na portinha de... Ah, e o inimigo voltou, eu tava me perguntando se recarregando o save, o inimigo ia ou não voltar, tá aqui respondido, sim, ele volta quando você salva e tira do jogo, eu imagino que a gente esteja perto do final dessa caverna aqui A gente já tá bem mais fortes nessa altura também, então Não imagino que a gente vai ter muito problema com essa galera E de fato, não tivemos E de fato, não tivemos Seja lá o que for que vai vir a seguir. Mola, essa aqui tem uma cara de chefe, não vem? Descobriremos agora. Tem que ter um switch para a luz, mas... Ok, então vamos procurar a casa de perto. Vamos eliminando aí o Zubats na nossa caverna pokémon. Tome XP, maravilha. Ha, que legal a animação de como a Robin abre o balão. Oh! Que legal a animação de como a Robin abre o balão. Ah, tem que conectar... Na verdade é que desligar o negócio central e a gente pode abrir as outras portas enquanto desliga o escudo principal. A luz em torno do colosso está enfraquecendo. Mas o que é essa barreira luminosa? Ela protege o colosso ou prende o colosso dentro dela. Ah, um cubo ali? Ah, o Robin também sobe, que legal. Não, mas ali não tem como. Ali tem que ser com o Luffy mesmo. Tinha outro trekking aqui também. Opa, não não não. Aqui do lado. Eu só quero ver se outros personagens também quebram ou abrem objetos de um jeito legal. Vou testar isso agora já. Vamos ver com o Chopper. Vai dar uma cabeçada só. Ele alcança o botão ali? Alcança. No pulinho, mas... Mas alcança. Bonitinho, Chopper. Certo, a barreira luminosa está se enfraquecendo. O que quer dizer que enfrentaremos o colosso dessas ruínas em breve. Eu não quero conhecê-lo. É, a gente desligou metade, a outra metade está do outro lado. Ali. Olha o pulão, hein? Aqui ele... Ah, tá. O botão para derrubar a barreira tem que estar em algum lugar. Ele não deixa seguir, ele só te lembra que a parada toda é para cá. Se a luz continua, significa que existem mais dispositivos no topo? Ah, você deve ter razão. É, inclusive que bom como eu mudei para o Chopper, porque é bem na passagem dele ali, ó. De novo eu tive a premonição de que era para jogar com o Chopper. O que vai continuar? Acho que vamos continuar com a porta. Qual é a área de uma área da arma? É uma área de uma área muito longa, né? Ok, vamos para o outro. Estou bem! Oh, já saímos! Tchau, tchau. Eu acho que tá vindo um setup meio... parecido de inimigos. Toda hora. Oi, Iro. Tchita. Parece que você está com um pouco mais alto. Então é hora do Luffy de novo. Ok! Ah! Ele está com o switch! Ele falou antes de eu ver, mas ok. Vamos lá. Ah, o Zoro abre totalmente normal. Como esperado. O baú. Ah, mas dá a espadada para quebrar os objetos. Ok. Vamos ver o baixo. Agora falta algum ainda? Ou era só um desse lado? Falta um. É claro que é um botão por aqui. Barreira luminosa está mais fina. Ah, mas agora eu não sei. Tem que seguir a luz ali. Tem um vindo do andar de baixo, onde a gente está. Tipo... Ah, é aqui ó. Não desligou ainda. Ah, desligou. Certo. Eu apertei. Não é o mesmo que vimos na praia? Não, vocês foram atacados pelo Colosso de Fogo. Esse é diferente. Porque vai ter os elementos aí. Esse deve ter sido o último. Agora vamos enfrentar o Colosso dessas ruínas. Ah, deve ser de... Deve ser de... Eletricidade, que é meio que o tema... De tudo e coerente com o visual dele também. Deve ser de... 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 Deve ser... Poder fazer o outro. É muito bom. Não é? Eu acho... Um laatço, que... Ah. Não... Tem que ser super vulnerável ao Luffy e causar... é, nada de dano. Que bom. Tá todo mundo indo bem, pô? Ah, é? O que é que a gente vai com o Luffy então? Como é que a gente faz para não fazer nada então? Usar itens só? Ninguém precisa, mas... Ou dá para mudar a ordem? Não, aqui o Luffy já... Dá para ele ir de novo? Não. Modo de batalha? Como é que é? Ah, manual ou automático, não tinha visto até agora. Você pode definir as ações do bando na tela de mudar o modo de batalha. Defina as ações de cada membro individualmente com manual. Toda batalha ocorrerá automaticamente com batalha automática. Quando IA trabalhando aparece no canto superior direito da tela, desliga a batalha automática apertando o triângulo. Não, não precisa disso não. Não era isso que eu queria. Tipo, sai com um AWP comum. Ele deve sobreviver, vamos ver. Isso. Aqui no próximo a gente usa um especialzão lá do... Sua carinha aguenta também? Vamos ver. Aguentou, boa. Ah, mas aí talvez o aliado ganhe, né? Não, obrigado. Não atrapalhou então a condição de... Tunar tudo. Caraca! Agora a gente ganha. A gente vai ter um bônus... Ellie! E aí... E veio o bônus porque a gente fez certinho o que foi pedido. A quem não vai se divertir... O que é que tiver que tratado de ver aquela cavidade destino? Ah, ah, ah... Uma maior cara. Ela tem mais cedo! Esta vez que a gente virá. Ela tem... Ela tem que entrar. Ela tem o que se transformar. Eu tenho 2 níveis ali. Eita! Eita! Você está bem, Nagahana? S... não é... Adiós! Você é incrível! Ah, é isso mesmo! É isso mesmo! Eu tenho habilidade de ser um corpo de vida, e que quando você se alcança, você pode me fazer tudo bem, e você pode me levar. Você pode me fazer isso mesmo. Você pode me levar na luz. Você pode me levar a ser uma coisa. Não? Para que você não tenha um momento. Você pode me levar ao outro lado. E você pode eliminar a chance de se calmer pela meia de escravidão. Ahahahah, não é só o braço de dois esforços. Mas, se você for um golpe que eu venha com o meu inimigo, você pode evitar que eu venha. Então, quando eu estou com o meu inimigo, eu não posso fazer o meu inimigo. Eu todos me guardo. Você ajudou, Abio! Eu também estava com você. O que é isso? É uma coisa muito importante para o Waffledo. Eu acho que vou procurar um pouco. Se eu sei algo, eu vou te ensinar logo. É verdade, eu sei! O que é isso? . . . . . . . . . Ah, quantos mistérios aí Não sei se o Smoker e a Tashigi vão ser só a participação especial ou se depois vão participar mais da história também. Deixa eu variar um pouco mais de personagem. É, aquele lugar lá embaixo é de onde viemos. Verdade. Olha, grande! Tem um treco brilhante ali. Olha, não dá pra ir lá no pulo. Não, pior que todo mundo tem a mesma altura de pulo, né? Ah. Ah, mas dá pra Luffy se esticar pra pegar. Não? Ah, deu. É só sucata, mas... Não ia deixar passar batido, né? Ah, que bela vista. Sim, essa ilha é muito perigosa, mas é muito linda. Então, já que a gente vai voltar pra casa, vamos deixar aí mais um save pra mais um vídeo também. Ok. Ok. Ah, sim. Como é que a gente vai voltar para o corpo? Ah, né? Eu também tenho certeza que a gente vai voltar para o corpo. Você vai comer? Você não vai comer assim? Não vai comer assim. Não vai comer assim. Não vai comer assim. Eu acho que não vai comer assim. De qualquer forma, vamos voltar para trás. Vamos lá. Com... Pior que vai ser o maior... Backtracking aqui. Por que a gente não usa ainda? Vou com o Sandy. Vai por aí. Vou pra cá? Ah, pra cá e depois ir pra direita. Assim, tudo bem. Bem, há um pouco de pesquisa de sombra de sombra. Sim, você sabe o que você aprendeu com a Bezaria, então é muito bom. Por causa disso, você tem que ser construído aquele caixão? Sim, provavelmente. É um grande技術. De qualquer forma, você não precisa de um cubo de sombra. Mas... como é que você vai fazer? Bem, você não tem que provar muito a gente. O que você está fazendo? Descubra-se! Estou muito forte! Agora vamos voltar para o cubo. Vocês, você está bem. Ficou! O que você está fazendo? Você está fazendo o que está fazendo? Como se fosse um grande cubo... Se você não for atingir, você não pode atingir. Mas eu não sei para mim. Eu vou falar sobre esse cubo. Não tem jeito, né? Vamos procurar o Rim. Ah, é claro! Onde está o rim? Ahahah, se o Chopper diz, não tem razão. Rim! Onde está? Veja, tem um lugar pequeno de arroz, não é? O que é que? Ah, eu não tenho certeza de que é o Rimm. Aquela construção submersa ali Ela me parece um tanto familiar Você ouve? Sim, eu ouve Eu quero ajudar Adio Adio não é sempre verdade Eu acho que é para o Waflodo Eu acho que ele vai ser por causa do seu corpo. É muito triste, mas eu ainda não tenho a confiança dele. Ele não tem que ser o seu comportamento. Ele não tem que ser o seu corpo. Ele não tem que ser o seu corpo. Mas... Ah! Ele está aqui, Rimm! Rimm, esse grande cubo não está em casa. Você não sabe o motivo? Rimm... Oh... Não tem o motivo. Eu vou me dar um pouco de力. E aí... Você já vire o seu corpo. Se você não consegue ter um corpo tão grande para se desenvolver. Nesse lugar, você não pode ter um corpo tão grande. Não me enxerga. O que é o que você quer dizer? Antes de explicar, você vai ver o que é mais rápido. Foi para um lugar mais Zelda ainda. Caraca, que viagem. Caraca, que viagem. Caraca e a Robin são inteligentes, hein? Caraca, que viagem. Caraca está flutuando. Que lugar é esse? São todos os cubos arcásticos. Cubos que contêm registros. O Adil sumiu. Ele estava aqui agora há pouco. No momento, esse lugar é um espaço que controla as nossas memórias. O Adil não pode vir pra cá porque não há memórias dele aqui. Olha, entende ela? Ah, eu queria te falar com a Robin também mesmo. Ok. O Adil não pode vir para cá. 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 Isso aí deve servir de pretexto para revisitar os arcos que anunciaram que teria aqui também. O cubo foi absorvido e a força dos chapéus de palha foi recuperada. Ah, veio uma perna de coisa. Exatamente. Como da outra vez. O Adil não pode vir para cá. 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 Pode vir para cá. O Adil não pode vir para cá. É difícil de falar com um palavra. Você sabe que você fez isso com um nome de Alabastha? Você fez isso com um nome de Alabastha? É verdade. O que você fez com um nome de Alabastha? Você fez isso com um nome de Alabastha? E aí 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 E aí